E aí, o filme de Fumeto Alquimist faz jus à obra original? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo uma resenha. Vale a pena assistir o filme de Fumeto Alquimist faz jus à obra? Quem já conhece a obra vai entender tudo, quem não conhece vai se aventurar por esse mundo maluco criado por Hiro Maracaua? Será? Mas antes de eu falar, lógico que é novo no canal, se inscreve e é inscrito, manda o like. Se há uma frase que deixa todo fã ansioso, é a frase Adaptação Live Action. Pelo lado bom ou pelo lado ruim, muitos acreditam que é uma coisa que pode sim dar certo. Porém outros já começam a lembrar de adaptações tenebrosas como Dragon Ball Evolution ou mesmo o mais recente Death Note. Assim como o mundo dos games, o mundo dos animes é órfão de boas adaptações. Mas parece que isso pode estar mudando, tivemos boas adaptações como Samurai X e Blade, a Lâmina do Imortal. E agora, mais recentemente, a Netflix adicionou em seu catálogo o filme Live Action de Fumeto Alquimist. Uma das obras mais atemporais, uma das melhores obras originais já criadas. Na trama original, Eduard Elric perde seu braço e sua perna em um ritual alquímico que não deu certo. Enquanto seu irmão Alphonse perde todo o seu corpo, tendo a sua alma selada em uma armadura antiga. E a partir daí, os irmãos iniciam uma jornada atrás do único item que pode salvá-los e trazer seus corpos de volta. A Pedra Filosofal. Então começa dizendo que o filme não foi inspirado no anime. A adaptação do filme, ela corta alguns caminhos, ela pega alguns atalhos. No entanto, o foco continua sendo a reviravolta principal dos irmãos atrás da Pedra Filosofal. Então começamos o filme com uma belíssima cena de ação, na qual eles já começam perseguindo aquele falso padre que utiliza as pedras para fazer milagres, né? Utiliza a Pedra Filosofal para fazer milagres. Exatamente, após uma pequena introdução deles fazendo todo o ritual alquímico, na qual eles perdem o braço, perna, perdem o corpo, já caímos nessa parte do padre, o padre que faz milagres. Então o filme tem muito disso, ele corta muito atalho, reduz bastante cenas, que no anime e no mangá são bem extensas, durante diversos episódios. Ali no filme são reduzidos em alguns poucos minutos. Eu achei que falhou um pouquinho em manter as características principais dos personagens, suas formas de agir, de pensar, tudo que lembraria a sua contraparte original do anime ou do mangá. Mas nada que estrague a sua experiência, a única coisa que eu posso dizer que foi bem falha é a incapacidade de transmitir a enorme culpa que Eddie sente por ter provocado o destino de sermão mais novo. Esse elemento emocional que é bem fundamental para toda a composição da história, no filme não está tão presente, tão acentuado. Temos uma exceção bem notável que no meio do filme tem uma briga entre a dupla, entre os dois irmãos, uma música agitada de rei de Kitazato bem interessante, que consegue expressar todo o sentimento que não apareceu nas falas. Portanto a história não ganha tanto peso emocional como no anime, como no mangá. A Winnie Rockwell faz parte de praticamente toda a película, ela se apreende quase em todo o filme. Eu gostei da atriz, só achei que os diálogos que colocaram para ela foram bem ruins, poderam ter melhorado um pouquinho mais os diálogos dela porque foram um pouco ausentes. No filme teremos três homúnculos ali como os diólogos, são o Glutone, a Envy e a Lust. A caracterização deles ficou parecida um pouquinho com uma banda de rock gótico. Principalmente o Envy, não gostei muito da caracterização, mas como eles aparecem pouco não vai dar tanto impacto para você. Você vai ver aquela vez lá, vai achar meio estranho, mas vida que segue continua o filme. Teremos sim os personagens secundários bem importantes como Roy Mustang, mais Hugues, que por sinal, para mim, foram os dois melhores atores que atuaram. As duas melhores atuações ficaram por conta do ator que fez Roy Mustang e do ator que fez mais Hugues. Um ponto que eu achei que faltou, que não tem no filme, é a aparição do Scar. O Scar não está no filme, um dos personagens mais bem construídos de toda a trama de Fullmetal não foi inserido. Mas como o diretor disse, ele não adaptou do anime e do mangá. Ele tomou alguns caminhos diferentes, colocou alguns personagens novos, mudou os nomes. Então se você for assistir, imagine o seguinte, imagine que pegaram 20 volumes do mangá de Fullmetal Alchemist e comprimiram em 3 volumes. É o que acontece com o filme, é muita história para pouco tempo. São 120 minutos. Quem já conhece a história, será um prato cheio, porque já sabe todos os caminhos que os personagens tomaram para chegar até ali. Quem não tem nenhuma afinidade com o mundo de Fullmetal, pode acabar boiando e nem entender muita coisa, pois são muitas informações, muitos personagens secundários que entram e saem rapidamente. Para quem não conhece o mundo de Fullmetal, talvez tenha que depois assistir o anime para complementar um pouquinho. Então resumindo bem, o filme consegue adaptar sim, muito bem o universo e os personagens da nossa amada franquia de Fullmetal Alchemist. Tem seus pontos falhos, alguns furinhos no roteiro, algumas mudanças na história, mas mudanças que dão possibilidades de algumas novas surpresas. O filme acaba fechadinho, mas provavelmente pode sim ter uma continuação. Se houver uma continuação, se houver um Fullmetal 2, o filme já deixa uma conexão prontinha para isso acontecer. Inclusive tem cenas pós-créditos, se você for assistir, não esquece de ver lá as cenas pós-créditos. Então é isso galera, eu achei o filme mediano, não achei excelente, nem ótimo, achei ok. Então achei que supera a Samurai X, que até hoje foi a melhor adaptação live action que eu já vi. E não acho que supera a Blade e a Lâmina do Imortal, que eu também achei muito bom. Eu achei que comprimiram muito a coisa da história e a caracterização de alguns personagens para mim não agradou. Principalmente do Ed, que é o nosso personagem principal, qual vemos todo momento. Mas isso já é um gosto pessoal meu, assiste lá, tira as suas conclusões, o que você achou, volta aqui e me fala. Se você já assistiu também, deixa nos comentários. Gostou da mudança da história? Gostou do rumo final da trama? Faltou alguma coisa? Você acha que tinha que ter colocado mais algum personagem? Eu acho que os live actions estão no caminho certíssimo, estão melhorando muito, bastante. Só não deixem a Netflix fazer outro Death Note, pelo amor de Deus, nem outro Dragon Ball. Então vai fundo galera, assiste Fullmetal lá, espero que vocês gostem. E espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, compartilha com os amigos que ainda não viram. Por hoje é só, obrigado por assistir e até mais e fui.